Fala, cantor! Você já se viu prestes a cantar uma música na igreja, com a sua banda, e de repente a sua voz falha? Simplesmente não sai, e você aí todo envergonhado, sem poder fazer nada? Ou ainda, depois de cantar algumas músicas, você começa a sentir um desconforto ou até dor na garganta, e vai ficando mais difícil pra cantar, principalmente as notas mais agudas? Ei, não! Opa! Pois é, esses são apenas alguns problemas que você está passando aí por não evitar pelo menos uma dessas sete coisas proibidas antes de cantar. E eu tenho certeza absoluta que a sua voz está ficando zoada por causa de alguma delas, e você nem está se dando conta. Mas calma, nesse vídeo eu vou te mostrar quais são essas sete coisas proibidas antes de cantar, e como evitar esses problemas pra que você possa cantar com segurança, confiança, e não passe vergonha aí na hora que abrir a boca pra cantar. A primeira coisa proibida antes de cantar não é nenhuma novidade, mas é bem comum, e eu espero do fundo do meu coração que você se livre disso o quanto antes, que é fumar ou usar drogas. Fumar é uma das principais causas de doenças respiratórias, incluindo câncer de pulmão, bronquite crônica e enfisema. O uso de drogas pode ter efeitos ainda mais graves na saúde, como danos irreversíveis ao cérebro, coração, pulmão e outros órgãos. Além disso, o uso dessas substâncias pode afetar a voz de várias maneiras, como rouquidão, perda de alcance vocal e diminuição da qualidade vocal. Estudos têm mostrado que fumantes e usuários de drogas têm maior risco de desenvolver distúrbios vocais, como pólipos nas cordas vocais e edema laríngeo. A segunda coisa proibida, por mais incrível que pareça, as pessoas ainda continuam acreditando que ajuda a cantar melhor, mas na realidade é proibido se você não quer passar vergonha, que é consumir bebida alcoólica antes de cantar. O álcool vai desidratar o seu corpo, o que pode levar a uma secura na boca e na garganta, causando irritação e inflamação das cordas vocais. O álcool também pode afetar a coordenação motora e a capacidade de controlar a voz. Que pode prejudicar a sua performance vocal. E claro, o consumo excessivo de álcool pode ter efeitos negativos na saúde do corpo inteiro, né? Incluindo danos ao fígado, ao coração e ao cérebro. A terceira coisa proibida, que é muitíssimo comum nos cantores que me procuram e estão com a voz zoada, você não vai acreditar, que é comer alimentos pesados. Pois é, alimentos pesados e gordurosos podem causar refluxo ácido, que é quando o ácido estomacal sobe pro esôfobo e vai pra garganta, causando irritação e inflamação das cordas vocais. Alguns exemplos de alimentos que podem causar refluxo incluem café, chá, refrigerante, picantes e ácidos, né? Como tomates e sucos cítricos. Portanto, é importante evitar esses alimentos antes de cantar ou fazer alguma apresentação vocal importante. Além disso, é recomendado esperar pelo menos duas horas após uma refeição antes de cantar, pra permitir que o alimento seja digerido e a acidez estomacal diminua. Além disso, a digestão de alimentos pesados pode exigir mais energia do seu corpo, o que pode levar a uma fadiga e falta de energia pra cantar também. Eu acho que já merece o seu like, né? Então, senta esse dedão aí, não se esquece de se inscrever no canal e acionar o sininho, porque tem vídeo top toda semana pra te ajudar a cantar melhor. Então, deixa o seu like e se inscreve aí. Enquanto você se inscreve, deixa eu tomar uma aguinha aqui, rapidinho. Isso aí, vamos lá. A quarta coisa proibida eu tenho certeza que você já fez. E aí, tem alguma ideia? Pois é, é gritar ou falar em voz alta. Gritar ou falar em voz alta por longos períodos pode causar fadiga vocal, que é quando as cordas vocais ficam cansadas e inflamadas. Isso pode levar a sintomas como roquidão, perda do alcance vocal e diminuição da qualidade vocal também. Gritar ou falar em voz alta também pode levar a lesões nas cordas vocais, como pólipos e nódulos. Pra você ter uma ideia, uma aluna minha que tava na fase de batalhas do The Voice Kids, e na semana de preparação, ela ficou 100% sem voz, porque ficou gritando na gincana da escola. Mas graças a Deus, a gente conseguiu reverter essa situação e deu tempo dela se recuperar suficientemente pra cantar bem. É claro que ela aprendeu a lição. Então, se você quer ter sua voz saudável e pronta pra cantar, não grite. Toma cuidado. Apesar de tanto a gente bater na mesma tecla, vocês cantores, ou a maioria dos cantores, continuam fazendo o número 5, que é não aquecer a voz antes de cantar. Não aquecer a voz antes de cantar pode aumentar o risco de lesões nas suas pregas vocais, pois as cordas vocais estão menos flexíveis e mais propensas a danos. O aquecimento vocal é uma série de exercícios que ajudam a preparar a voz pra cantar, aumentando a flexibilidade das cordas vocais, melhorando a circulação sanguínea e reduzindo a tensão nas pregas vocais também. Isso ajuda a melhorar a sua qualidade vocal e reduzir os riscos de lesões. A sexta coisa proibida antes de cantar é beber bebidas geladas ou muito quentes. Eu não sei se você sabe, mas bebidas muito geladas ou quentes podem causar choque térmico na garganta, o que pode levar a uma irritação e inflamação das pregas vocais também. Beber líquidos muito gelados também pode causar espasmos musculares na garganta, além de enrijecer as cartilagens do seu aparelho vocal, que pode afetar a qualidade da sua voz. O mais indicado antes, durante e depois da cantoria é água em temperatura ambiente. É muito legal saber que você ficou até aqui e eu tenho certeza que você quer ter uma voz bonita e saudável, né? Por isso, eu vou te falar mais duas coisas que afetam demais a sua voz e que se você tiver consciência, você pode evitar. A sétima coisa proibida é dormir mal. A falta de sono adequado pode afetar a saúde do seu corpo e também a qualidade da sua voz. Estudos mostram que a privação do sono pode levar à mudança na produção de hormônios do estresse, afetar a função imunológica e causar fadiga, o que pode prejudicar a sua performance vocal também. É recomendado ter pelo menos uma rotina boa de sono e garantir pelo menos umas 7, 8 horas de sono por noite. A oitava coisa proibida antes de cantar é ficar estressado e ansioso. O estresse e a ansiedade podem afetar negativamente a qualidade da sua voz e, claro, a sua performance vocal. A tensão muscular causada pelo estresse pode afetar a produção vocal, levando uma voz tensa e instável. É recomendado praticar técnicas de relaxamento e gerenciamento do estresse para ajudar a aliviar a tensão muscular e melhorar a qualidade vocal. Vai me dizer que você nunca ficou nervoso, tímido ou até com vergonha de cantar em público? Pois é, existem vários gatilhos psicológicos que podem acionar o nervosismo, a timidez e a vergonha antes de cantar. Inclusive, essas são algumas das queixas dos alunos que começam no meu curso, mas que rapidamente são resolvidas porque lá no curso eles aprendem ferramentas de enfrentamento desenvolvidas por uma psicóloga e musicoterapeuta. Eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição para você dar uma olhada. Alguns exemplos de gatilhos psicológicos que podem acionar o nervosismo, timidez e vergonha antes de cantar são 1. Pressão social. A expectativa de uma plateia ou de outras pessoas importantes pode gerar ansiedade e nervosismo. A pressão social pode fazer com que você se sinta inseguro e com medo de falhar. 2. Autoexigência excessiva. Quando você tem expectativas muito altas em relação a si mesmo. Pode ser difícil lidar com o medo de não atingir essas expectativas. Essa autoexigência excessiva pode gerar ansiedade e insegurança. 3. Medo do julgamento. O medo do julgamento de outras pessoas pode ser um gatilho para a timidez e a vergonha. Quando você se preocupa demais com a opinião dos outros, pode ter medo de se expor e se sentir vulnerável. Outro gatilho é a falta de confiança. Essa falta de confiança em suas habilidades vocais pode gerar nervosismo e timidez antes de cantar. Quando você não se sente confiante com sua própria voz, pode ter medo de errar e ser julgado por isso também. Para evitar esses gatilhos psicológicos é importante que você esteja preparado, vocalmente falando, tecnicamente falando. É importante também trabalhar sua autoestima, autoconfiança e autoaceitação. Praticar meditação, respiração profunda e outros exercícios de relaxamento também podem ajudar a reduzir essa ansiedade e o nervosismo antes de cantar. Além disso, é importante lembrar que a maioria das pessoas sente um pouco de nervosismo antes de cantar. Isso é normal. O importante é não deixar que esses sentimentos interfiram em sua performance vocal e procurar maneiras de lidar com eles de forma saudável. Então não vacila com o seu corpo, tá bom? Se você quer ser um bom cantor, uma boa cantora, a vida de um cantor é diferente e tudo que entra no seu corpo vai afetar a qualidade da sua voz. Então nada de cigarro, drogas ou exagerar nas festinhas, porque tudo isso prejudica a sua saúde vocal. Se você quer que a sua voz seja incrível sempre, lembra de cuidar do seu estilo de vida, incluindo o que você come, os seus hábitos pessoais e a sua saúde em geral. Clica nesse vídeo aqui agora porque ele é muito importante para você. Estou te esperando lá.